Oi galera, tudo bom? Começando mais um vídeo Eu vou fazer o vídeo de looks aqui de Portugal Faz tempo que eu não faço vídeo de looks aqui no canal, né? Eu vou aproveitar a viagem e vou mostrar os looks que eu estou usando aqui em Portugal Só não consegui mostrar o do aeroporto Eu estava de calça branca e uma camisa branca e cinza Correria, não deu pra mostrar, mas vamos ao primeiro look, primeiro dia Que a gente vai passear, estamos aqui em Porto Vamos passear pela rua, fazer várias coisinhas Então eu vou mostrar meu look Olha só, estou com a minha bolsinha aqui Ui, está aberta Com a minha bolsa nude da Gucci Estou com esse body que fica bem chique com esse look aqui Esses tons pastéis Esse body é da Jimmy Aí eu estou com o shortinho da Renner Esse shortinho é uma cintura alta, cor de camelo, sei lá E o tênis branco da Zats Legal que esse tênis, tipo, branco vai com quase todos os looks E ele dá um estilinho, né? Tipo, fica mais... Sai do tênis, tipo, esporte Fica uma coisa mais arrumadinha, mais fashion E aí eu estou com a pulseira que a Estela me deu E é isso, meu óculos de sol está no carro Que o Leandro usou emprestado ontem Segundo dia aqui da viagem A gente vai hoje para outras cidades A gente acha que para Guimarães, Braga, passear Está bem quente ontem, também fez muito calor E aí eu vou com esse lookinho aqui Que é um tecidinho de linho Amarelo e ele é bem bonito, ó Porque ele tem as costas bem de fora As costas todas de fora Ele é um macaquinho Shortinhos Esse laço E esse decote Que na verdade fica fechadinho, né? Mas bem bonitinho Esse macaquinho aqui é da Lopt 747 Aí eu estou com esse tênis da Anamelo Ó, bem confortável e fofinho Que ele tem os pompons Com esse tênis A bolsa eu estou usando a mesma de ontem A Gucci Nude E a pulseira também que a Estela deu para a gente na Coreia Aí hoje eu fiz um rabo de cavalo Para deixar minha nuca mais livre Por conta também do look Eu acho que fica melhor com o rabo de cavalo Só não fiz a make ainda Que eu vou fazer a minha make no carro E eu estou usando o mesmo óculos que eu usei ontem Que é esse aqui da LBA Olha, bem bonito Look de hoje, terceiro dia da viagem Gente, deu uma esfriada O tempo virou Lá fora, não dá nem para ver Mas lá fora está tipo neblina E a gente não contava com esse frio aqui na viagem Mas a gente vai para uma outra cidade Que não está tão frio assim A gente está aqui em Porto, né? Mas a gente vai para outra cidade E aí eu coloquei um look com calça Para dar uma amenizada Essa calça pink, ela é da Jimmy Ela é um pink meio roxo É uma cor meio Barney, assim, sabe? Aí eu estou com o tênis da Zats Aí de blusa eu estou usando esse top Que é da Laforte Só que aí meio calorzinho, né? Na hora do almoço, assim Na hora do meio dia que vai estar mais quente Dá para ficar com o topzinho Mas durante o dia eu vou ficar com a jaqueta jeans Essa jaqueta jeans é da Levis Então a jaqueta jeans sempre tem que ter uma viagem, né? E eu estou indo com essa bolsa preta da Renner Que tem esses detalhezinhos aqui Ela é um ótimo tamanho de bolsa que cabe tudo Eu estou com o óculos preto Mesma pegada da bolsa e tal Só estou sem make ainda Que eu vou fazer no caminho Estou com esse óculos Mas é isso, ó Tipo, frio fechadinho Calor abertinho E até, tipo, para entrar em igreja e tal Jaquetinha fechada Olá! Look de hoje De novo está um pouquinho frio Aí eu vou ficar de jaqueta no começo do dia E aí de tardezinha esquenta A gente vai passear um pouquinho por Porto e por Guimarães hoje E aí o meu look é esse vestidinho pink Bem pink, bem gritante da Coach Maravilhoso Aí eu estou indo com essa jaquetinha jeans da Levis Que é a que eu trouxe para a viagem Tanto para usar, depois para deixar amarradinho na cintura Esse tênis aqui, ó Ele é um velho meu de guerra da Primark Mas que eu tenho há muitos anos Eu até tentei achar um igual, parecido para comprar Não achei Essa aqui é a bolsa da Renner Também uma das... Só trouxe duas para a viagem E o óculos eu comprei ontem Numa loja que chama... Eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui para vocês Comprei esse óculos 4 euros O óculos de coração Eu tinha um óculos desse de coração Comprado lá em Orlando Mas ele quebrou Eu tentei consertar, não deu certo Aí eu joguei fora E aí agora eu comprei um parecidíssimo igual praticamente Tem um detalhezinho aqui que não tinha E aí esse é meu look de hoje Ai, eu tô com essa... Tipo esse... É uma chuquinha de cabelo Mas que fica com esse lencinho pendurado É da mesma loja do óculos que eu comprei Lookinho de hoje Estamos em Lisboa Nosso dia vai ser passeando por Lisboa A gente vai pegar aquele bus tour Fazer vários destinos aqui O meu look é esse daqui, ó Bem levinho, turistinha Não é tão incrementado Mas eu amei essa blusa aqui Escrito Pantone com as cores Saia jeans Tênis confortável Vamos lá A saia é Zara Nessa saia aqui Que eu já tinha Essa blusa eu comprei aqui na viagem Numa marca que chama Poo & Bear Deixa eu até tirar aqui o cabelo Pra vocês verem melhor Ó, Poo & Bear Que é uma marca aqui da Europa O óculos também é dessa... Eu comprei dessa mesma marca Ó, esse de coraçãozinho Aí o tênis Também comprei aqui na viagem Ele é da Primark Nesse estilo que eu tô gostando muito De usar tênis Aí esse aqui é branco com preto Que eu tenho branco desse estilo Resumindo Vem sem look Vem sem look Mentira Aí essa aqui é da Renner Essa bolsa aqui é a que eu trouxe pra viagem E aí esse é o lookinho de hoje Mais levinho Mais de buenas Estamos em Lisboa A gente vai passear por aqui Talvez a gente vá pra Fátima e Nazaré Não sabemos Porque tá chovendo Então a gente vai fazer um passeio de ônibus E aí o meu look É esse daqui, ó Jaquetinha jeans Porque tá um pouquinho frio Jaquetinha jeans da Leves Aí por baixo Tô com esse vestidinho Da Dopes Ó Vestidinho preto Ele tem uns detalhes bem bonitos Ele tem um tecido Bem bonito também, ó Bem diferente Aí eu vou com ele Só que aí é um tênizinho Né? Pra ser confortável Esse tênis do Primark E a bolsa Renner Que é o que eu tô usando praticamente todos os dias Partiu Hoje é sabadão aqui Estamos em Lisboa A gente vai passear por Lisboa Talvez fazer comprinhas Mais tarde eu vou trocar de look Mas meu primeiro look do dia vai ser esse Que é uma calça da Renner Essa calça de tecidinho rosa claro Bem fofinha Aí eu tô com essa blusa que eu comprei aqui na viagem Que é da Poo & Bear Tá escrito Single Taken Tinha que tá arriscado aqui no Taken também, né? Mas tudo bem Bolsa da Renner também Que é pretinha Mas combina com esses detalhes Rosinha O tênis que eu comprei da Primark Óculos eu vou usar o mesmo de coração E vou levar a jaqueta jeans Pra casa esfriar Ó Meu segundo look Eu falei que ia ter o segundo look Vai ter o evento do encontrinho do livro E aí eu coloquei esse look, ó Mais socialzinho Bem escritora de best-seller, eu diria Eu acabei de comprar esse look Eu ia usar outro, um vestido rosa Mas esfriou e tá chovendo Então eu decidi trocar por esse que eu acabei de comprar Que é da Burschka Comprei aqui O conjuntinho, ó A calça e o blazer A blusinha também Be the Rainbow Daí eu tô com o tênis branco da Zats E a bolsinha de todos os dias E esse é o look Partiu o evento Hoje é domingo A gente tá indo embora de Lisboa E a gente vai passar em duas cidades Que é Sintra e Kaiskais E aí o meu look de hoje é esse daqui Olha que fofinha Uma saia de oncinhas Bem bonitinha, fluida Com essa blusa escrito Don't forget to smile Também de oncinha Então tá combinando A saia é da Burschka Que eu comprei aqui na viagem Ontem A blusa é da Stradivarius Que eu também comprei aqui O Oclitius Ó Que eu já trouxe na viagem Também de oncinha Toda de oncinha Combinando Ele é da LBA E o tênis É da Primark Que eu não comprei nessa viagem Que eu tenho ele há muito tempo Tá até pôde já E a bolsa Eu vou usar a bolsa preta Que eu tava usando todos os dias A pretinha E tô levando a jaquetinha Da Dumbler branca Porque tá um pouco frio agora Chegamos em Algarve Meu look de hoje A gente vai fazer um passeio de barco Ó Eu estou com esses shorts da Coach Amarelinho Aí o top da Laforte Que eu usei outro dia, né Eu tô levando a parte de cima Do biquíni na bolsa Aí eu tô com esse Essa camisa Da Dumbler Deixando ela aberta Soltinha Só pra compor o look Assim, ó Fofinho O óculos mesmo Da LBA Que eu tava ontem Chinelinho Esse chinelinho aqui É da Passarela Chinelinho não, né? Rasteirinha branca E essa bolsa Gente, eu ganhei De presente de press kit Nem lembro mais De quem que é Tem FS, ó E esse é o meu lookinho De hoje Mais um dia Aqui em Algarve Mais um passeio de barco Que a gente vai fazer Eu vou usar Esse vest Da Leather Ó, esse vestizinho Dá pra usar ele Tanto fechadinho Do jeito que ele tá agora Quanto aberto Pra deixar eles voaçantes Então eu tô com esse vestizinho E de biquíni Eu tô com o biquíni meu Branco Que eu tenho Faz um tempinho Aí o mesmo sapatinho De ontem Só troquei o óculos Pro óculos de coração E vou levar a mesma Bolsa de praia E é isso Esse é o look de hoje Acabei esquecendo De mostrar o look De ontem Que foi Quarta Quarta E hoje é quinta Mas eu tô com o mesmo look Só o que muda Que ontem eu tava Com o maiô preto Bem bonito E hoje eu tô de biquíni Mas o look em si É o mesmo Chinelinho havaiana Shorts Jimmy Esses shortinhos aqui Bem bonitinho E essa blusa Eu comprei aqui na viagem A bolsa de praia Que eu tô usando todos os dias Da onde é esse Essa blusa aqui Estradivarius Essa blusa aqui É da Estradivarius Ó E o óculos de todos os dias De coração Então esse é o look Tomei um banhinho E a gente agora vai sair Pra ir embora Quer dizer Embora A gente ainda vai pra Lisboa A gente tá aqui em Algarve A gente vai pra Lisboa E Eu tenho um outro look ainda Que é o look do aeroporto mesmo Esse aqui não é o look do aeroporto É pra passar o dia Aí eu tô com essa saia da Zara Que eu usei outro dia Essa camiseta é nova Eu comprei na Burska Ou Breska Sei lá como fala Agora o cara nos zoou lá Eu fiquei com dúvida De como fala Esse tênis é da Primark Um All Star Primark E eu tô com a bolsa que eu vim Que é essa grande Da Chutes Que cabe bastante coisa Já vai ser minha bolsa do aeroporto E partiu Último look da viagem O look partiu casinha Partiu aeroporto Tô com a calça que eu vim Que é essa calça branca Da Dummler Pra ficar confortávelzinha no voo O tênis que eu tava antes Da Primark Essa camisetinha também é da Primark Eu comprei agora Ela tem tipo carimbinhos de viagem Bem aeroporto Tô com cara de acabada Tô Tô destruída Tô Tô levando uma jaqueta jeans Walk Ai Walk Walklinhos Da Loli Acessórios E é isso Partiu pegar as malas Espero que vocês tenham gostado Dos looks dessa viagem Lembrando que o link de todas as peças Sempre fica aqui embaixo na descrição Deixa seu joinha no vídeo Um beijo Até os próximos Tchau Tchau